Programa Caminhoneiro News. Oferecimento. DAF Barigui Caminhões. Concessionária DAF para Cascavel e região. Volpartes, a sua loja de peças para caminhões e ônibus. Cascavel Diesel, tecnologia com força. Volvo Oeste, especializada em caminhões Volvo. PELAS ESTRADAS DO BRASIL PELAS ESTRADAS A NOSSA ADMIRAÇÃO E SEU CAMINHONEIRO NEWS CARREGADO DE INFORMAÇÃO Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa mais carregado da TV brasileira. O programa Caminhoneiro News está no ar. E hoje nós vamos contar a história do Solitário Mudanças, que é de Toledo. É o dono dessa máquina aqui. Além disso, nós temos bate-papo de pátio, abraços do trecho e também uma matéria sobre o aumento da tarifa dos pedágios. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique ligadinho porque nós já voltamos. Cascavel Diesel Mais desempenho, menos consumo Cascavel Diesel Bombas injetoras Aô, potência Cascavel Diesel Cascavel Diesel Tecnologia com força Rua Júlio Boaventura Toso 66 Viaduto Jardim Veneza Cascavel Diesel A DAF Barigui apresenta mais um lançamento exclusivo, o DAF XF. Experimente todas as inovações dessa verdadeira máquina que só a sua concessionária DAF poderia levar até você. Uma geração de caminhões que leva para a estrada o que existe de mais moderno, seguro e confiável. É pura excelência em todos os detalhes. Venha conhecer toda a tecnologia, desempenho e robustez do XF, da DAF Barigui. Rodonativa Implementos Rodoviários é representante Noma para Cascavel e região. Oferece opções em consórcios para você renovar ou ampliar a sua frota. Além disso, várias opções em implementos rodoviários. Rodonativa. Certeza de bons negócios. Viajar de Foz do Iguaçu até Guarapuava a partir desta semana se tornou mais caro. Houve mais uma vez um aumento na tarifa do pedágio nesse trecho. A partir de agora os novos valores são esses. Para caminhões com até três eixos, na Praça de São Miguel do Iguaçu o valor fica R$ 48,60. Na Praça de Céu Azul R$ 37,20. Em Cascavel, que é onde a gente está agora, a gente veio gravar essa matéria, R$ 38,10. E Laranjeiras do Sul R$ 38,10. Válido para caminhões com até três eixos. Para automóveis também pesou no bolso do pessoal aí, hein? São Miguel do Iguaçu a tarifa agora para você ir para Foz se torna R$ 18,30. Em Céu Azul, R$ 14,00. Em Cascavel, R$ 15,10. E na Praça de Laranjeiras do Sul, R$ 15,10. É isso aí. Essas são as novas tarifas. Vamos ver o que os motoristas que trafegam nessa região falam sobre esse aumento do preço. É demais, né, cara? Esses dias eu passei aqui e não estava esse preço. Agora eu passei os três ali, R$ 15,10. E para frente o senhor que está comigo, o seu Sebastião, diz que é mais caro ainda. E se fosse uma pista duplicada, até podia ser, né? Mas do jeito que está aí, cara, não tem condição. É demais, cara. Você gasta mais em pedágio do que em combustível. Olha, é uma cena, um fato vergonhoso para nós aqui. Porque, principalmente a 277, o trecho de Foz do Iguaçu até São Luís do Purunã, pelo tempo que tem essa rodovia e o tempo que é pedagiada, ter só um pedaço duplicado, a maioria simples, com terceira faixa muito reduzida, é muito ridículo. É ridículo, é feio demais. Porque tu pega, por exemplo, Minas. Tu anda a pista duplicada de São Paulo a Belo Horizonte e tu paga R$ 2,10 por eixo. Daí aqui tu chega no Paraná, tu vai pagar de R$ 15 a R$ 20,00 na 277, descendo a Paranaguá. Então, eu acredito que pelo tempo que essa estrada já é pedagiada e as tarifas que estão sendo cobradas, pelo menos a duplicação já teria que ter sido realizada, né? Dizem que a vida na estrada é solitária. E teve um rapaz aqui de Toledo, em Cascavel, que levou o pé da letra esse nome e hoje lhe leva o apelido de solitário. Como é que vai você, meu querido? Opa, bom dia, tudo bom pra vocês aí? É, solitário, mas começou por um grupo de moto, né? Sou motociclista e todo encontro de moto que você vai, tem que ter um nome. E eu, como sempre, andei sozinho, não conhecia ninguém e falava Ah, eu sou sozinho, solitário. Aí ficou solitário. Aí, de grupos em grupos que foi passando, que lá é o solitário. E hoje eu tenho tatuado nas minhas costas, solitário. Como começou essa história aí do solitário mudanças? Você já trabalhava com isso antes? A questão de caminhões, você teve... Porque hoje você tem esse caminhão aí que a gente vai mostrar as imagens pro pessoal de casa. Mas como que começou essa história da mudança, solitário? Eu era motorista, aí eu puxava peixe, alevino, e eu tive a oportunidade do patrão chegar e falar pra mim, nós vamos vender o caminhão e não vamos comprar. Se você quiser comprar um caminhãozinho, nós pagamos o frete pra você. Aí eu comprei um Moriçoquinha, que eles falam, um 709, 4 metros de baú e fazia o frete pra eles. Aí, quando acabou a temporada do peixe, o pessoal vinha pedir mudança e eu acabei fazendo. E nesse tempo decorrido de mudança, começou a esplangir. Tudo fora do Brasil. Não é fora do Brasil, não. Dentro do estado, é fora do estado, né? Aí comecei a fazer, fazer. E é onde pedi o nome. Falei, ah, solitário, solitário mudança. Vê com o solitário mudança lá que ele faz, né? Aí é onde surgiu o solitário mudança. Há quanto tempo faz que você é caminhoneiro? Que você está nas estradas e você sempre trabalhou com mudança? Ou você já trabalhou com outra atividade antes de começar esse trajeto aí de mudança aí? Não, não. Na verdade, somando tudo, vai beirar praticamente quase 21 anos de estrada, né? Mas antes eu trabalhava em caminhão careta, né? Puxava lombeador, lombeador de frigorífico, né? Câmera fria, né? Fregava carne. Aí depois peguei até na Agrícola Horizonte, Marechal Rondão, me deram a oportunidade de pegar caminhão, né? Fazer uns 8 anos que eu estou com caminhão próprio, que antes eu era funcionário daí. 8 anos que eu estou tocando sozinho, vamos dizer, né? Que é meu. Dentro dessa tua vida de transportar mudanças, tem alguma história inusitada que aconteceu de uma mudança que você fala assim, nossa, eu vou transportar isso aí? Existiu alguma história que a gente possa contar para o pessoal de casa? Tem, tem. E eu cheguei num lugar aí, né? Não vou citar nome. Ficava, ó, tem uma mudança para levar assim, assim, só que é para levar para um assentamento de centera, né? Não, beleza, levamos, claro. Quando eu chego lá, eu iei assim, tinha uns fogãozinhos, uns guarda-roupa, e uma casa desmontada de madeira, telha, tudo, tudo, uma casa. Não, gente, isso aqui não tem como. Aí eu fiquei com dó do pessoal, acabei levando. Você transportou uma casa aí dentro? É, desmontada. Uma casa desmontada e um pouquinho de imóveis ali, ó, as coisinhas assim, né, mesmo? Pensa que o coitadinho do caminhão chorou para subir ainda. Pensa só, pessoal, isso daí sim é uma situação inusitada, né? O camarada chegar para fazer uma mudança, eu falo, não, eu vou mudar, mas eu vou mudar a casa também. Essa daí é uma situação bacana. Você, além de transportar mudança e ser caminhoneiro, você também agora está adquirindo uma vida na internet. Como que é essa questão aí da tua página? Você está fazendo um trabalho com pessoas, está ajudando outras pessoas? Como que surgiu essa ideia de você começar a gravar vídeo e colocar na internet? Na verdade, eu comecei, como eu tenho a página de soltar mudança, eu fazia uns vídeos resgatando animal na rua, levando, transportando os cachorros, para o pessoal conhecer a página, quem me contratar, para ver que o serviço é certo, né? Que não ajudia o bicho, nada. E essa parte de ajudar as pessoas, geralmente eu vou todo o posto de galinha, até hoje, desde antes, que se eu não tenho dinheiro um pouquinho, eu divido. Chegava num posto, tinha um andarino, um mendigo, sempre paguei almoço, janta, sempre ajudei. E sempre ajudei as pessoas, entendeu? Fui ajudando. Às vezes eu filmava, às vezes não quer digredir a imagem das pessoas, né? Animal até que você faz, né? Então a gente faz aos poucos, né? Fazendo. Aí só que eu dei uma história assim, que é bem, ou engraçada, uma situação, eu acabo filmando e até guardava para mim, acabava não postando. Aí quando eu comecei a postar uns vídeos, aí começou a estourar, e o pessoal começou com críticas, né? Dizendo algumas palavras que, sabe que ser motorista aí, esse mudançairo, ele ajuda só animal ou ajuda as pessoas? Então todos os vídeos que eu ajudei as pessoas que estavam arquivadas no meu computador, eu larguei tudo no site. Tá aí, gente, eu ajudo pessoas e os animais também. É, começou assim, quando eu fiz a primeira mudança, a primeira, que eu fui para Minas Gerais, aqui do Paraná, eu vi o cachorinho amarado esticando o pescoço lá, e eu falei, moço, e esse cachorro? Ela falou, não, não, o seu vizinho vem buscar, nem esquenta, não vem lá, tá aí, tá aí, deixa aí. Aí eu fui embora, coitadinho, forçando, fiquei com dó, né? Falei, meu Deus do céu. Aí eu olhando o meu caminhão, né, que tinha o caminhão menor na época, olhando, eu tinha que inventar uma caixa para levar. Aí eu calculei o tamanho dos maiores cachorros, e calculei, vinha quase arrastando no caminhão menor, né, a caixa, mas eu fiz uma caixa para transportar o animal. Aí quando eu chegava na casa, a pessoa, é, o cachorro, não, o cachorro eu tenho caixa, eu vou levar. Eu levava por conta, não, eu vou levar o teu cachorro, você não vai abandonar. E é onde que surgiu o canil no caminhão para levar os animais. Tá aí o canil, botei comida, tudo certinho, água sempre tem, né? Tá aí, ó, três cachorros, esperando o cara vir para retirar as relíquias aqui de dentro. Bom, essa caixinha aqui, ela tem dois metros de comprimento, ela dá 70 de largura por 80 de altura, eu acredito que é para um cachorro grande. E essa mangueirinha aqui, ela é um chuveirinho, eu só não vou ligar a gente aqui porque está sem água, eu tenho lá uma térmica de 50 litros, enche ela aqui, ó, no posto de gasolina, enche lá e eu aperto aqui para dar água quando tem um acidente, alguma coisa que tem que dar uma água, né? Mas geralmente eu boto água aqui, eu faço mil quilômetros e a água não derama. Dos dois lados eu fiz a casinha também. Essa aqui eu deixei até aberta para mostrar, porque eu sabia que ia ter sombra aqui, né? Ó, ela era revestida, apesar que os cachorros aranho comem, tá vendo? Ela tem uma manta, e por trás também tem uma manta para não aquecer muito no calor, né? E é que vai, cara. Aqui para cair a sujeira, todo posto quando eu chego, às vezes eu dou água, dou um banho no cachorro quando é calor, né? Mato Grossão é quente. Claro, gente, é sofrido. Imagina, você baixar uma casinha dessa, ou até me dar aqui esse pulinho, não vou dizer que é 100%, mas eu acho assim, é melhor o cachorro ficar aqui dentro, sofrendo um dia que seja 800 quilômetros, mil quilômetros, 1.500 quilômetros, né? Vamos dizer, do que ficar o resto da vida na rua, levando coisas da população, né? Qual foi o lugar mais estranho ou inusitado que você já teve que buscar mudança até hoje, Solitário? Rapaz, uma vez eu fui para Gaúcho do Norte, no Mato Grosso, mas eu não sabia que era estado de chão. Eu fiz 240 de chão e errei a estrada, tive que fazer mais uns 180 de chão. Quase mori. Cara, 300, 400 quilômetros de estado de chão. E eu tiro meu caminhão, escrito leva para qualquer lugar do Brasil. Cheguei em casa, meti a tinta em cima, menos Gaúcho do Norte. Mesmo Gaúcho do Norte, lá não vou mais, não. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo agora, mas nós já voltamos para finalizar e contar mais um pouquinho da história aqui do Solitário aqui de Toledo. Fique com a gente. O recadinho vai agora para você que possui caminhões Scania, Volvo, Iveco ou DAF. O mecânico você pode escolher, mas a peça tem o lugar certo para comprar. E o lugar certo é a Voo Parts aqui de Cascavel. Peças e acessórios com qualidade, garantia, entrega rápida para toda a região e uma das melhores equipes de venda do Brasil. Se você é de fora de Cascavel em região, você também pode comprar, pois a entrega vai ser muito bem feita em qualquer lugar do país. Voo Parts, a sua loja de peças para caminhões e ônibus. Cromocar Implementos Rodoviários. Voo Parts, indústria de implementos rodoviários para as mais variadas aplicações. Basculante, graneleira, roll-on-roll-off, semi-reboque, instalação de terceiro e quarto eixo. Cromocar Implementos Rodoviários. Há 40 anos em Cascavel. Voltamos! Foi rapidinho, né? Um intervalo muito rápido. E agora você vai ficar com a segunda parte da matéria com o solitário. E as histórias dele do trecho. Estava lembrando aqui do teu sistema de transportar animais. Você falou sobre cachorros, talvez gatos, né? Muitas vezes as pessoas têm gatos também. Você já transportou algum outro tipo de animal aqui dentro? Não. Não vem dizer que não, porque nós queremos saber. Rapaz do céu. Um dia eu cheguei no cara lá, o cara falou, tem umas galinhas para levar. Mas todo mundo brinca, né? Porque mudança é falar gato, cachorro, galinha, papagaio, né? Aí cheguei lá, o cara tinha umas 5, 6 galinhas para levar, né? Tá, vamos botar aí dentro. Galinha vai embora, né? De repente eu escutei gritar no chiqueiro. Por dentro do céu, cara. Veio dois leitãozinhos. Meu leitãozinho tem que levar, cara. Falei, calma, vou botar porco aqui dentro. Tive que levar os porcos do cara. Dois porquinhos. Não, isso que eu ganhei, vou ter que levar o porco. Foi junto. Dois porco e galinha. É cada uma que esse pessoal de mudança passa que eu não acredito, né? Eu logo imaginei agora a situação dos porquinhos. Se bem que os porquinhos, né? Pelo menos eles estão mais tranquilos, estão acostumados a ficar por aí num ambiente meio estranho, né? Mas e as galinhas? Não deu trabalho? Não, não. Não incomodou nada, nada. Você não incomoda? O galo cantava de manhã cedo para me levantar, né? No caso, né? Mas daí dava certinho. E já me deparei também, gente. O pessoal mandar cachorro, gato junto aqui. Eu virei parteiro também. Eu fiz parto de cachorro, fiz parto de gato aí dentro. Tem uns vídeos no canal, né? Tive que fazer cesárea não, né? Fazer o parto ali, o normal da cadela. Cadela braba, coitadinha, pediu ajuda. Chegou a me deixar fazer o parto. Você tem ideia? Aí você sai para fazer uma mudança e volta com o parto, fazendo o parto do animalzinho. É, eu saí com dois cachorros, cheguei lá com onze. É só nessa vida de estradeiro que você encontra esse tipo de situação. Em nenhum outro tipo de profissão você vai encontrar histórias como esse nosso amigo solitário aqui, que é aqui de Toledo, no Paraná. Acabei não falando no início da matéria, mas o solitário é aqui de Toledo, cidade vizinha aqui de Cascavel. E solitário, me conta uma coisa. O teu dia a dia nas estradas, você mesmo faz a tua comida. Eu vi que no teu caminhão ali, tem um negócio no meio das duas caixas. O que é? Você pode mostrar para nós? Aqui eu estou vendo que geladeira você tem, né? Mas eu vi aqui, ó, um negócio diferente. Olha a caixa de boi dele aqui, pessoal. Bem ajeitadinho. O que é isso aqui, solitário? Cara, isso aqui é um forno. Os caras inventaram um forno para essa carne, a gás, né? Aí você bota a forma aí e passa a carne aqui. O pessoal, geralmente, eu vi nos vídeos aí que eles botam na turbina, na mara, e ajeita, e assa a carne, né? Aí eu falei, se asa a turbina com o calor, então é mais fácil nós fazermos um forno e botar no gás, né? Aí quando eu estou parado aí, nós fazemos fogo no gás aqui e essa carne aqui. Mas também eu tenho aqui, ó. Se vocês repararem meus vídeos lá, nós fazemos picanha aqui também. Olha, eu não sei não, senão eu vou pedir para o solitário fazer minha mudança da próxima vez. Ei, solitário, mas uma daquelas galinhas que você transportou lá não acabou aqui dentro não, né? Rapaz, mas dá vontade, cara. Pensa que as galinhas peludas, sabe que elas de pena? Pensa uns oito quilos que dá aquelas galinhas lá, cara. Dá para comer uma semana, cara. A gente vai mostrar também umas imagens internas aqui do caminhão que ele transporta com toda a segurança, com os colchões, com os cobertores, para que a pessoa que faça esse transporte também tenha muita qualidade e que a mudança chegue inteira, né? Solitário, eu vi também na tua página uma história de um piazinho lá que quer fazer uma festa, alguma coisa de caminhoneiro. Conta para nós como que é isso aí. É, a mãe dele entrou em contato comigo e ela disse que não tem condições de fazer uma festa aniversária para o piá e o piá chora e é o sonho dele, fica num celular ali que lê joguinho de videogame, né? Olhando porque ele não tem o videogame, né? Ele queria uma festa de caminhão. Ele queria dois, três caminhãozinhos ali, sabe? Aquele bolo de caminhão. É o sonho dele. Ele quer ser caminhoneiro. Aí ela me pediu se eu podia jogar na rede para ver se alguém podia pagar a festa para ele porque ela não tem condições, né? Aí é onde que um já deu o bolo. Umas pessoas deram uma carreta. Até a própria moça que está procurando o pai doou uma careta enorme para ele, coisa mais linda. Doou para ele. Eu pensei em alguém se quisesse doar um videogame para ele, uma criança. Quem que não quer ter um videogame, né? Doar um videogame e eu vou estar lá no dia para fazer uma surpresa para ele. Vou lá. Se ninguém patrocinar a festa, eu vou pagar. De onde que é o menino? Ele é de São Paulo, cidade de leste, zona leste de São Paulo. Vamos mostrar o vídeo que está na página do Solitário para vocês entenderem essa história. Você gosta do que, amor? De caminhão. É porque você está chorando, amor. Você quer ser o quê? Você gosta? Então, esse é o vídeo do menino. Se você tiver interesse de ajudar com alguma coisa, entre em contato com o Solitário. Como eu falei, a gente vai deixar o telefone para vocês entrarem em contato. Então, vamos colaborar com essa festa desse menino. Vamos fazer a alegria dele. Vamos ajudar esse menino entre outras atitudes que a gente pode ter. Quem sabe fazer a festa para esse P.A. Nós vamos disponibilizar o telefone para, se você quiser entrar em contato com o Solitário e ajudar um pouco da forma que você puder, com o valor que você puder, vai estar disponibilizado aqui na tela para você entrar em contato. Eu gostaria que você deixasse um recadinho para a gente fechar a matéria de como as pessoas te encontram nas mídias sociais. Está como Solitário Mudança no Facebook. Botou o Solitário Mudança, ali já aparece a minha página da careta, a foto, ali já está ali. E tem o canal no YouTube também, que é Solitário Mudança, os dois. E o Facebook está como Marcelo da Rosa, mas está ali está lotado, dois faces está lotado já, não tem mais nem como entrar. Bacana. Esse é o Solitário, aqui da cidade de Toledo, no Paraná. Agradeço a você por nos receber aqui. E vamos ver se a gente se encontra nos trechos aí dessa vida. E desejamos a você muita sorte. e agradeço a você por esse trabalho social que você faz com os animaizinhos. Parabenizo também, é muito importante, e eu acho que você está no caminho certo e que você que está assistindo a gente, que talvez não tenha muita vontade e solidariedade de fazer um projeto, se inspire em pessoas que fazem. Beleza? Obrigado, Solitário. Eu que agradeço a vocês, de coração. Obrigado mesmo, para mostrar um pouco como é que é, que nem o pessoal mudançairo fazer canil. E os mudançairo podem ligar para mim. Eu não tenho concorrente, eu só tenho colega de serviço. E a maioria dos mudançairos já cansou de me ligar e eu ensinei como eu trabalho. Entendeu? A rota que eu peguei não só faz Mato Grosso, aquilo lá, aquilo lá. Então eu ensinei o porquê que eu só faço essa rota, entendeu? Então se o cara tem dúvida, pode ligar. Pode ligar que eu ensino como é que eu faço. Se achar, não, para mim serve, também vou fazer igual. Se não servir, faz do jeito que está fazendo. Entendeu? Maravilha! Ficamos por aqui e o programa Caminhoneiro News desse domingo continua. Sou viajante solitário que carrega o seu rosário no painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante com muitas léguas de chão. Meu truquadão barra pesada, dinossauro... E no Papo de Pátio de hoje estamos aqui na 467. Como eu falei pra vocês, viemos gravar a matéria com o pessoal ali com o Solitário Mudanças, que foi o nosso protagonista e eu encontrei o Reni. Reni, de onde que você é? Feliz Natal no Mato Grosso. Feliz Natal pra você também. Amigão, onde que fica essa cidade aí? Proximidade de Sinope, perto de Sinope, Mato Grosso. Agora que você falou de Sinope, eu lembrei de um ditado que o meu pai falava antigamente quando você ia viajar e ia andar bastante. Ele falava assim, hoje nós vamos tocar até Sinope. já ouviu isso? Isso, já, já. Já ouvi sim, sim. Me diga uma coisa, o que que tá fazendo na região aí? Eu desci pra trazer uma carga de milho até uma parte, daí aí do Ponta Porã carreguei pra dois vizinhos aqui. Dois vizinhos é a cidade do nosso cinegrafista aí. É, é. Aí ele aí. Maravilha. E o abraço vai pra quem, querido? O abraço vai pra todos os motores da rodagem, especial lá pro Feliz Natal e pra minha família que tá assistindo. Maravilha. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Dando uma paradinha aqui na 467 pra tomar um café aqui no meu querido e amigo maninho do restaurante Aroma e Sabor. Encontrei o Flávio. Já tomou café, Flávio? Já tomei o café, já. Vamos mandar abraço pro povo? Vamos, vamos sim. Então é o seguinte, os abraços de hoje vai pra uma galera bem bacana. O Marcelo Miranda que é ali do Toledo que inclusive tá de aniversário hoje. Parabéns, Marcelo. Tudo de bom pra você aí na tua vida. O Marcelo mandou uma fotinha aí no Puxa da Safra aí pelo jeito, né? Quem também mandou mensagem foi o Odorico conhecido como Vagalume na rodagem que é de Cascavel. O Marcos Dias conhecido na rodagem como Branca de Neve. O que é isso? Estava de aniversário essa semana. Então, além do abraço, muitas felicidades pra você, meu querido. E também, quem estava de aniversário mas ficou bem quietinho, mas não falou pra ninguém pra não pagar um churrasco, foi um amigo nosso das estradas, o Claudemir Gigliotti, conhecido como Nene. Você deve conhecer. Você conhece o Nene, Flávio? Não conheço o Nene. Grande abraço, meu querido. Que Deus te abençoe. Muitas felicidades. Estava de aniversário na semana passada, mas hoje o abraço vai um pouquinho atrasado, tá bom? E se você quiser participar do nosso programa e mandar fotinho, só mandar pro telefone que tá aparecendo aí no seu vídeo. Beleza? Um abraço. Um abraço a todos. Valeu! Autovidro e São José. Especializados em vidros automotivos. Oferece qualidade nos produtos, mão de obra qualificada em troca de vidros, automóveis, caminhões e máquinas agrícolas. Experiência, atendimento diferenciado, facilidades no pagamento e preço justo são os nossos diferenciais. Conta ainda com serviço móvel para toda a região. Venha falar com o amigo Orley. Autovidro e São José. Tudo em vidros para o seu veículo. Librevel implementos rodoviários. Representante Librelato para o oeste do Paraná. Oferece implementos de qualidade, consórcios, manutenção, reforma de carrocerias e alongamento de chassi. Se o problema é implemento rodoviário, Librevel é a solução. Librevel Librelato. Siga com força. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esta semana ficamos sabendo através das mídias sociais de uma moça lá de Bebedouro, São Paulo que tem uma busca constante pelo pai dela. O pai dela que é caminhoneiro e que há muitos anos ela não tem contato. Nós resolvemos entrar em contato com ela para saber um pouquinho mais da história e ela mandou essa mensagem para nós. Roda aí. Olá, pessoal. Estou aqui no programa do Júnior do Caminhoneiro News, desse programa maravilhoso. para contar para vocês a minha história. Tenho 45 anos, me chamo Leia Paula, estou em busca do meu pai. Hashtag onde está meu pai, Luiz Carlos Pacheco. Meu pai era caminhoneiro na década de 70. Eu nasci, eu sou fruto de um relacionamento que ele teve com a minha mãe na década de 70. Ele trabalhava com caminhão jacaré. Ele viajava para o estado do Ceará. O nome dele é Luiz Carlos Pacheco. Ele tinha olhos claros, estatura mediana baixa, cabelos grisalhos. Então, se você conhece, se você ouviu falar no nome do meu pai, Luiz Carlos Pacheco, filho de Maciel José Pacheco e Maria Antônia dos Santos, ajuda. Vamos ajudar. Aqui, hashtag onde está meu pai, Luiz Carlos Pacheco. Eu conto com a sua ajuda. Se você conheceu, se você sabe de alguém que conheceu, entre em contato com a gente. Desde já, eu serei grata. Obrigado a todos que me ajudaram nessa batalha, na minha luta. Meu sonho é achar o meu pai. Onde está meu pai, Luiz Carlos Pacheco? Me ajuda aí, galera. Obrigada. É isso aí, Léa. Muito obrigado por ter mandado a sua mensagem para o nosso programa. Esperamos que você encontre o seu pai e no que depender de nós, vamos estar ajudando a propagar esse vídeo para que você encontre ele o mais rápido possível. Aqui no Rodapé, eu vou deixar o Instagram da Léa para que, se caso, você tenha interesse em ajudá-la ou se, por um acaso, você souber alguma informação a respeito do pai dela, você pode entrar em contato com ela. Beleza, meu povo? Vamos ajudar e vamos fazer o bem. E ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação do pessoal que participou aí no quadro dos abraços. Tenha uma excelente semana. Que Deus os abençoe. E... Tô de bom. Pelas estradas do Brasil Movimentando a nação Nossos irmãos caminhoneiros Muito mais que uma profissão Longe de suas famílias Saudade e a carga pesada Cada viagem um destino Novos amigos em cada parada A esses heróis sem medalhas A nossa admiração Esse é o Caminhoneiro News Carregamos Carregamos Especializada em caminhões Volvo Especializada em caminhões Volvo